Não vai virar janta da jiboia, ela que arrume outro jantar Porque esses dois aqui a gente vai levar pra casa É duas, duas meninas Duas meninas, tá aí, simpatia, bacana Aí, ó, pedal de hoje aí, ó Olha o resultado do pedal de hoje Uma jiboia de todo tamanho E é, Bim tirou os dois da boca da jiboia, ó Parabéns, meu amigo Você é rabo Ficou com ciúme da jiboia, Bim Olha lá, ó Olha o tamanho da criança Ia passar bem com dois cachorrinhos aqui pertinho dela Já tava dando bote já no pobrezinho É, Bim tá mais preocupado com cachorro do que... Tá aí, galera, natureza é isso aí, ó MTB proporciona essas coisas aí, ó Tá vendo aí? Olha o visual, olha aí, ó Tá lá, ó Tá indo embora, tranquila Tá ali os dois cachorrinhos Salvo Não vai virar janta da jiboia Ela que arrume outro jantar Porque esses dois aqui a gente vai levar pra casa É duas, duas meninas Duas meninas, tá aí, ó Simpatia, bacana Show É nóis Tranquilo Vamos lá, vamos pegar e vamos levar pra casa Tchau! Tchau! E aí